O dia já vem raiando, passarinhos a cantar As flores brilham ou vai, borboletas põe-se a bailar Colorem o meu sertão, embala o som do baião E a vida nos alegrar, e a vida nos alegrar E a vida nos alegrar Segue a labuta do dia, enxadas rincam no chão Tira o leite das cabritas, do leite faz empirão Segue entus e mirradinhos, leva a vida no sertão Leva a vida no sertão Leva a vida no sertão Fala ainda das mulheres Guerreiras sem armas nas mãos Fadigam no sol escaldante Defendem um pedaço de pão Busca água na cacimba Enchem as suas moringas Luta sonhos e canção Luta sonhos e canção Luta sonhos e canção Fala ainda das mulheres Guerreiras sem armas nas mãos Fadigam no sol escaldante Defendem um pedaço de pão Busca água na cacimba Enchem as suas moringas Luta sonhos e canção Luta sonhos e canção Luta sonhos e canção Luta sonhos e canção Obrigado.